Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da Universidade Federal de Santa Maria. Os interessados em realizar o vestibular 2014 da UFSM devem ficar atentos ao prazo de inscrição que vai até o dia 22 de setembro, segunda-feira que vem. Os candidatos devem se inscrever no site da Copervis, link vestibular 2014. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 23 de setembro, terça-feira. O valor é de R$ 95,00 para o processo seletivo único e R$ 45,00 para o processo seriado. São oferecidas quase 5 mil vagas, sendo R$ 3.805,00 só para Santa Maria. Ao todo, são 105 cursos ofertados em todos os campos da instituição. Falando em vestibular, a UFSM vai realizar um curso sobre gêneros textuais no dia 26 de setembro. O motivo é a mudança nos critérios de avaliação na redação do vestibular. A Copervis vai administrar esse curso para os professores de ensino médio e pré-vestibulares. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro, através do site da Copervis. O valor do curso é de R$ 25,00. Na manhã de hoje, a Universidade sediou a entrega de veículos da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. A solenidade aconteceu no Salão Imambuí e contou com a presença do secretário estadual da Agricultura, Cláudio Fiorese, do vice-reitor da UFSM, Paulo Baiardi, e do presidente da FEPAGRO, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Danilo Santos. O evento marcou a entrega de veículos de inseminação artificial para municípios próximos à Santa Maria. Ao todo, foram 11 veículos, como este aqui, que foram entregues para 11 municípios da região. A doação faz parte do projeto Dissemina, que busca o melhoramento da genética do rebanho bovino gaúcho. Além do veículo, cada município recebeu um botijão de nitrogênio e doses de sêmen. O programa também inclui capacitação técnica. Dentre as cidades beneficiadas estão Dona Francisca, São Pedro do Sul, Toropi e Pinhal Grande. Dissemina é uma parceria entre o governo federal, o governo do estado do Rio Grande do Sul e os governos municipais, em que o governo federal e o governo do estado disponibilizam toda uma infraestrutura para que as prefeituras possam atender os agricultores na temática da inseminação artificial. O programa de melhoria genética abrange, ao todo, 224 cidades do Rio Grande do Sul. Os municípios têm dificuldades financeiras e exatamente na área da agricultura é onde recebe menos recursos e menos apoio. Então, no caso, esse programa vem se enquadrar muito bem junto com outros programas que estão sendo levados para os pequenos municípios, como, por exemplo, correção do solo, irrigação e tantos outros programas que melhoram a produtividade e a qualidade de vida do pequeno agricultor, especialmente. A solenidade ainda lembrou a parceria estabelecida entre a UFSM e a Secretaria da Agricultura para a criação de um Centro de Inteligência do Leite na Universidade. Nós temos competência nos diferentes segmentos que vai desde a parte de sanidade animal até passando por nutrição, por agrometeorologia, enfim, vários segmentos da Universidade que nós temos competência e podemos contribuir com a cadeia produtiva do leite. É isso aí! O evento é mais uma atividade que concretiza a integração entre a UFSM e a comunidade regional. A Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, está selecionando tutores para o curso de Aperfeiçoamento Docência na Escola de Tempo Integral do Programa Mais Educação. Serão sete vagas e as inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 22. A titulação mínima exigida dos candidatos é nível médio com experiência mínima de um ano de magistério. O regime de trabalho é de 20 horas semanais até abril de 2015. Dúvidas ou mais informações pelo telefone 3220-8187 ou pelo e-mail que aparece na tela. O Programa de Educação Socioambiental promove nesta quinta-feira o Seminário Direitos Humanos e Trabalho Agrícola. O evento ocorre às cinco e meia da tarde no prédio 42. A palestrante é Daniela Sanches Henrique, da Universidade Nacional de Quilmes. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail que aparece na tela. O Redação TV Campus fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!